Corta um pedacinho pequeno, ó. Essa é a nossa boa ação pra toda semana, é isso? É, ó aqui, ó. Ah, caiu. Ah, o peixe pegou ali, ó. É, e tem uns peixão que pula. Você vai ver o quanto vai aparecer aqui. Olha lá, já vem eles. Olha lá a cabecinha Andréas Belim. Tá vendo? Não, não, é de cama, é de cama de ver. Pode jogar ele, jogar ele que não vai aparecer. Olha lá o peixão, você viu? Ela foi uma... Olha, ela tá dando de um, coitadinha. Olha ali, ela é pequenininha, baby. Olha lá as cabecinhas, viu? É, eles tão vindo. Wait, is there shorts aqui? Ah, essa aqui é... Vem lá na cabeça dela, olha lá. Olha lá. Eu vi um bebê. É, eu vi um bebêzinho também. Olha lá a cabeça dela. Olha quantas tem. Olha lá. Olha lá a cabeça dela. Olha quantas tem. Hum, coitadinha. Coitadinha já tá... Ô, um pegou! Olha lá o pequenininho. Olha lá lá. Bem pequenininho. Deixa eu achar para ele coitadinho lá. Daqui pequenininho, dá para tirar isso. Oh, pequenininho. Pequenininho vai ter, né? Pegou, olha lá. A gente passa e derruba os pequenos, viu? A criança aqui não tem chance não. Olha lá, agora pega lá. Ah, pegou o grande. É mesmo. Olha os peixinhos aqui, ó. Bate. E vão por cima, é? É. Aquele pequenino, ele tá sozinho. Peraí, peraí. Peraí.